Fala galera, eu sou o Cristiano Felício, jogador de Chicago Bulls. Hoje estou aqui em Chicago, vou dar uma volta, mostrar alguns dos pontos turísticos pra você. Dá pra ver o quanto o pessoal aqui é envolvido com basquete, tanto o pessoal gosta, tanto o pessoal torce. Aqui faz frio, sem camisa eu não vi, já vi doido, mas sem camisa eu não vi não. Está no centro de Chicago, no Giordanos, bora comer a famosa pizza de Chicago, que é uma pizza bem recheada, espero que vocês gostem. Vamos que vamos. Não tem como vir a Chicago e não experimentar essa pizza. Bom, agora que já comemos, estamos chegando aqui no Skydeck, prédio mais alto de Chicago, com 103 andares. Tem uma vista incrível, vamos lá ver como é que vai ser. Agora a gente vai subir, demora geralmente 60 segundos, 1 minuto. Bora. Então galera, hoje o tempo está meio ruim aqui, não dá pra ver nada. Quando está o tempo um pouquinho melhor é incrível, dá pra ver a cidade de todos os lados. Aí o pessoal vem aqui tirar foto, tem gente que até planta bananeira, mas isso ainda é pra mim. Eu chego ali, ou eu fico de pé ou eu sento e saio rapidinho. A primeira vez que eu vim aqui demorou meia hora pra eu entrar nesse negócio aí. Vamos ver quanto tempo demorou pra entrar dessa vez. O pior é que não dá pra ver nada. Se desse pra ver alguma coisa aqui, daria pra estar vendo o Cloud Gate, que é o The Bean, como todo mundo de Chicago conhece. É o famoso feijão. Tem o Navy Pier, é um lugar bacana. Tem a vista do Lago Michigan. Tem a roda gigante. O United Center eu conheço muito bem. É uma arena incrível. Tem a famosa estátua do Michael Jordan. Em dia de jogo, a arena está sempre lotada. Tem muitas atrações também durante o jogo. Tem um monte de coisa pra ver em Chicago. Vim aqui, já comi o cachorro-quente. Acho que daqui tem três que eu não fiz ainda. Ficou boa a foto. Bom, galera, tentei mostrar pra vocês um pouquinho de Chicago, a cidade de próximo All-Star Game. Tem muito mais coisas pra ver na cidade. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.